Você falou que veio pra cá pra não deixar sua mãe tão sozinha, né? Mas daí, um ano depois, em junho de 83, vocês duas não ficaram mais sozinhas assim? Conta essa história pra gente. Então, eu fui trabalhar no Vale Paraibana, inicialmente na sucursal de Jacareí. E aí, eu fui fazer uma pauta de um bebê que tinha sido abandonado embaixo de um banco no antigo INSS. Aí, fui lá fazer a pauta... Isso noite, né? Noite, né? Não, foi de manhã. Ah, foi de manhã? Foi um dia, sim, ó. Teve uma greve geral no país. Eu fiquei cobrindo a greve à noite. Eu lembro que no... Quando foi umas quatro horas da manhã, eu fui no sindicato dos metalúrgicos, na subsérie de Jacareí, pra pegar as notícias que eu aconteceu, porque naquela noite ninguém dormiu. Foi uma noite muito traumatizante. Enquanto eu tava lá no sindicato de jornalismo, furaram os quatro pneus do meu carro. Na época, né? Que tempos, né? Que coisa, né? Furaram os quatro pneus do meu carro. E aí, eles arranjaram lá uns pneus pra me... Pra quebrar o galho. Pra me emprestar. Aí, eu fui... Ainda fui mais uma fábrica, pra ver como é que tava a situação. Eu só voltei pra casa. E daí, quando eu tava dormindo, me chamaram pra ir fazer essa matéria. Então, foi de manhã. E foi... Era um bebezinho. E eu fiquei apaixonada pelo bebezinho. A primeira hora que eu peguei ela no colo, a gente já se apaixonou. Peguei ela no colo pro fotógrafo fazer uma foto. Mas daí, não saiu mais do meu colo até hoje. Faz 32 anos. Você quis... Já na hora que você viu a... Não, eu não sabia o que eu queria. Eu não sabia o que eu queria, mas eu quis. Eu levei ela pra casa. A gente pediu... Naquela época, não tinha onde levar. Um bebê. Não tinha abrigo, não tinha nada. Daí, tinha... Como é que chamava os... Hoje é conselheiro do conselho tutelar, mas era outro nome. Era outro nome. Bom, enfim, ele falou, então... Eu falei pra ele se eu podia ficar com ela. Ele falou, nós temos que falar com o juiz. E o juiz me deu a guarda dela, provisória. Não, ele não me deu a guarda provisória. Ele autorizou a levá-la pra casa. No dia seguinte, ou dois dias depois, a mãe apareceu. A matéria chegou a sair no jornal? Saiu, saiu. Saiu na capa. Aliás, é o seguinte. O jornalista Jorge Licurci, não sei se você lembra dele. Foi um grande jornalista da região. Ele e a Gisela estavam fazendo uma matéria no mesmo dia que eles estavam comprando uma criança de uma mulher que queria... com acompanhamento da polícia e tudo, mas fomos fazer a matéria. Denunciar isso, né? Denunciar isso, né? Que a mulher estava vendendo a criança. E no mesmo dia saíram duas fotos de bebê no jornal. Uma criança comprada e uma achada na capa do jornal. Aí o doutor Newton deu a... Quando a mãe apareceu, a mãe falou que não queria ela porque ela tinha uns ataques. Na verdade, ela tinha convulsão. Porque ela tem paralisia cerebral. Daí o juiz me deu a guarda dela. Eu quis ficar com ela. Todo mundo quis ficar com ela, né? Família inteira foi... E o nome de Alexandra foi você que deu? Não, ela chamava Alexandra. Já chamava. Aí que ela trouxe o... Consegui pegar o documento dela. Ela levou... Ela tinha certidão de nascimento. Daí eu vi que ela tinha nascido no Hospital Alvorada. Foi o primeiro bebê... Ela nasceu dia 1º de janeiro. Foi o primeiro bebê que nasceu no Hospital Alvorada. Eu consegui pegar o histórico dela. Médico, né? E ela chamava Alexandra mesmo. Quer dizer, a mãe não quis de volta. Não. Não pediu. Não. Ela só queria saber o que tinha acontecido. E como é que você... Mas eu quis muito. E como é que você explica essas coisas, assim, né? Que acontecem? Você... Eu não explico, Rodrigo. Eu acho que não tem explicação. Daí outro dia me perguntaram, assim, você... E eu tenho uma bisavó... Bisavó ou trisavó? Bisavó que eu chamava Maria Alexandre. Igual ela. Eu chamo Maria Alexandre. Você... Você... Como é que você explica? Eu não explico, não. Se... Quer dizer, destino ou é milagre, sei lá. Sei lá. Eu sei que a vida tem muita surpresa pra gente. Mas eu não sei explicar. E você... O que que hoje, passados tantos esses anos, quando você lembra daquele dia... O que que você pode falar? O que que a Alexandra significa pra você hoje na sua vida? A Alexandra significa tudo. Olha... Olha... A gente... Eu acho que filho... É a coisa definitiva que existe na vida da gente. A única coisa definitiva. Você ama e não tem porquê e nunca mais vai deixar de amar. Ela é definitiva. É a minha alegria. É a minha... É a minha... Eu faço... Tudo... E só bem recentemente que ela conseguiu pegar o seu sobrenome, né? Foi. Como é que foi essa história toda? Porque assim... Na época, o juiz deu a guarda. Não foi pra mim que ele deu a guarda. Foi pra minha mãe, porque eu era solteira. É. Naquela época, não podia. Aí... A gente tentou regularizar. Na época, era muito difícil a adoção. Ou você fazia errado, como a maioria fazia. Se você fosse fazer corretamente, era... Não podia. Eu não podia adotar ela. Porque eu era solteira. Pra começar. Tinha como. Depois... Depois eu falei... Ah, deixa rolar. Daí quando eu resolvi... Depois da nova lei de adoção, resolvi adotar. Aí... Mas demorou 30 anos, quase. Pra eu sair a... Foi no ano passado, não foi? Retrasado. 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 Que a Adela pôde colocar o seu sobrenome. Sim, é minha filha mesmo. É. Agora mais... Destituiu o pátrio poder da mãe dela. Eu sou mãe dela. Única... Mãe dela mesmo no papel. Eu queria, na verdade... Eu falei... Não vai fazer diferença nenhuma. Depois eu fiquei pensando no futuro dela. E mais uma coisa. Que eu queria que ela fosse andar de avião. É. E pra andar de avião tinha que ter documento. Agora ela já andou um monte de vezes. É. E na época que você adotou a Alexandra, que passaram os primeiros anos, eu imagino com alguma dificuldade por conta do problema dela. Como é que as pessoas reagiram pra essa sua adoção? Porque você mesma falou que você era solteira, então era muito mais difícil a adoção. As pessoas tinham preconceito naquela época ou não? Tinha muito preconceito. Eu tive amigos que deixaram de falar comigo. Ah, é? Mas assim, que eu estraguei a minha vida, eu não acho, eu acho que eu arrumei a minha vida, consertei a minha vida. Tem mesmo, disseram pra mim, Nidia, você tem um futuro brilhante. Você vai se amarrar. E tinha outros tipos de preconceito. Isso é o tipo de preconceito, um tipo de preconceito. Outro tipo de preconceito é porque ela é negra. É o segundo tipo de preconceito. E o terceiro tipo de preconceito é porque ela é especial. Todos esses tipos de preconceito tem. Todos. Quer dizer, eu fiz a pergunta pensando, no caso de você ter sido solteira e adotar uma criança, eu nem tinha pensado... Não, teve todos esses tipos de preconceito. Claro que sim, né? O Brasil, apesar de... Apesar de multiétnico, ele é muito preconceituoso. E tem preconceito com o especial. Tem pais que não aceitam o filho especial. Aliás, a mãe dela... A mãe dela foi um caso. A mãe dela foi um caso. Ela dava muito trabalho. E hoje a Alexandra estuda? Fala como é que é o cotidiano dela hoje. A Alexandra estuda... Desde que ela fez cinco anos, ela vai na escola. Ela tem 32. Então, ela ficou... Os dois primeiros anos, ela foi num prézinho. Quando ela fez sete, que era a idade que podia, ela entrou na Jan. E ficou na Jan até o ano passado. Quando eu fui pra Curitiba, fiquei um ano lá. Lá ela também foi numa escola. E ela voltou, voltou pra Jan de novo. Agora, ela tá na casa lá. Ela experimentou voltar pra escola e experimentou a casa lá. Da janta, né? Ela tá lá. Dá uma às cinco, ela vai. De manhã, ela não gosta, porque ela é noturna, como eu. Aí já vai pegando os traços da mãe, né? Vai. A mãe fica acordada até tarde, ela também fica. Você já percebeu outras características suas que ela também pegou? Ah, ela... Ela tem muitas características da gente. Ela é da família mesmo. Tudo ela que faz. Porque eu levo ela em todo quanto é lugar comigo. Ela faz tudo com a gente. Não... De vez em quando você traz ela aqui pro seu trabalho também, né? Trago. E você sentiu nesses anos todos evoluções dela? Mas é claro, ela não... Ela... Primeiro, ela... O único movimento que ela fazia era com o pescoço. Ela não mexia os braços, não mexia a perna. Não. Não, ela não podia andar também, porque ela tinha sete meses. Ela tinha sete meses. Mas ela não... Quando ela... Primeiro tratamento dela foi fortalecê-la, porque ela estava muito desnutrida. Mas quando ela começou... Quando ela fez um ano, ela começou a fazer fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Ela não se movimentava e nem comia, ela só tomava líquido. Com fisioterapia, ela andou com cinco anos. Isso aí. Começou a comer. Hoje ela faz tudo, né? Ela anda, sai, dança. Se ela come sozinha. Se diverte. Se diverte bastante. Vai em show. Ela adora música. E como é que é hoje você, pra uma mãe, ainda pega o gancho daquela outra pergunta que eu fiz? O que ela representa pra você? Mas aí é um pouco mais estendido. O que representa você ver ao vivo, assim, a evolução dela nesses 30 anos? Como é que é pra você isso, especialmente? Eu acho que é uma vitória dela. Dela. Eu forneço os meios. Eu fico muito feliz de poder fornecer os meios. E fico muito feliz de ver cada vitória dela. Porque as vitórias são diárias. É. Ela aprende a falar uma palavra. Ela aprende a se expressar. Ela encontra o caminho pra te fazer entender o que ela quer. Uma vez, eu contava muita história pra ela. Um dia ela queria que eu contasse uma história pra ela e eu não tava entendendo o que ela queria. Ela pegou e falou assim pra mim. E daí? O que diz assim? Eu no meio da história falava. Daí, né? E daí ela encontra o caminho. Ela encontra cada dia o caminho novo pra se expressar mais. Quer dizer, ela mesmo se vira ali, né? Ela se vira. Ela se vira. Ela faz fisioterapia ainda. Ela faz até hoje. Fisioterapia. Três vezes por semana. Mas ela vai se virando. Ela vai evoluindo. Ela evolui todo dia. Uma vida, assim, é praticamente independente, que você diria. Praticamente. Lógico que tem algumas dificuldades, mas... Não é praticamente independente. Ela não pode sair sozinha em lugar nenhum, mas... Mas sim, ela vai no banheiro. Ela come. Sim. Anda. Agora, voltando a falar um pouquinho da sua carreira de jornalista. O primeiro cargo seu de chefia foi no Vale do Paribano? Foi. Fala com a Nidia. Você trabalhou comigo. Você tinha medo de mim? Ah, um pouco, né? Fala com a Nidia. Fala com a Nidia.